Cê, 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 c Caldo tá quente, já não dá mais pra te esperar Já não dá mais pra te Você sabe, se deu palavra é pra honrar Você sabe, que a coisa sim vai desandar Não há quem aguente, já cansei de desculpa Já não dá mais pra te esperar Já não dá mais pra te esperar Já não dá mais pra te esperar Já não, já não Toda a saudade que dá E o café preto pra curar Pra curar A ressaca que você deixou Espremei no tempo Nesse momento Foi fumaça que passou Olha, precisava te contar Que aqui tá tudo bem Que a geladeira cheia também te espera Música Já não, já não Toda a saudade que dá E o café preto pra curar Pra curar A ressaca que você deixou Espremei no tempo Espremendo o tempo Nesse momento Foi fumaça que passou Em meu Senhor Tchau Tchau Nossa